Sejam bem-vindos ao canal, pessoal, hoje estamos com uma novidade para vocês, aqui estamos com esse Hand Grip, que é um aparelho para fazer exercícios que vão fortalecer tanto sua mão quanto seu antebraço. Pessoal, aqui é simples, esse Hand Grip, ele tem regulagem de peso, então você pode deixar ele mais leve ou mais pesado. Então, aqui eu vou colocar ele lá no começo, aqui ele vai andando as casinhas até chegar nos 5 kg, então ele fica mais fraco, você consegue fazer ele com mais facilidade. Aqui, quanto mais ele estica essa mola, então vamos jogar ele lá na frente, mais perto dos 60 kg, mais ele fica aberto e mais forte também. Então, mais pesado vai ficar para fazer. Então, aqui pessoal, ele é emborrachado, então ele é um soft touch, bem bacana, ele é feito em plástico, essa mola aqui em metal, aqui também em plástico para ajustar o peso. Aqui, aqui estão o mais e o menos, não sei se vai dar para ver, se vocês vão conseguir ver. Aqui o outro lado, e olha que bacana, pessoal, ele tem um contador de repetições, então, cada vez que você fizer uma repetição, ele vai contar para você saber quantas você fez de um lado, para automaticamente você conseguir fazer o mesmo tanto com a outra mão e isso gerar um resultado igual para os dois lados. Caso você queira zerar ele, você consegue, aqui está até escrito como fazer um reset, você aperta ele e gira, você pode ir lá tanto para frente quanto para trás, e você pode resetar ele. Aqui, aqui a gente vai colocar ele no zero. Aqui eu voltei, é só a gente girar ele no sentido inverso. Aqui, zero, zero, início de tudo. Então, pessoal, ele funciona da seguinte forma, é só você trazer até o final. Ele vai contar uma repetição, duas e assim por diante. Quanto mais a gente colocar ele pesado, mais difícil fica o movimento. Então, mais vai exigir da sua musculatura. E aqui, pessoal, ele vai ser para a região do antebraço e os músculos da mão. Então, vou tentar mostrar aqui para vocês como que ele vai funcionar. A gente aperta e está vendo? O antebraço contrai. E os músculos do punho e da mão também vão ficar fortes. Aqui do outro lado. Então, ele vai fortalecer tanto a região da mão, que a gente vai estar apertando. Então, para quem faz jiu-jitsu, crossfit, vai ajudar bastante na pegada, no apertar da barra, do kimono. E quem faz musculação também e quer melhorar um pouco mais a região do antebraço e a força do punho para pegadas, tipo crossover, que a gente pega as barras também, fazer barra fixa. Então, vai ajudar bastante nessa questão da pegada. E o diferencial dele, pessoal, é esse contador de repetições. Que a gente não precisa se preocupar quantas fez com uma mão e ou esquecer para fazer com a outra. E não ficar com o braço assimétrico. Então, é isso, pessoal. Nós vamos deixar o link dele na descrição. Quem tiver interesse, corre lá para conferir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.